Oh, seguinte, bem-vindos a mais um vídeo de escola de bruxos E cara, vamos falar a verdade, vamos falar a verdade aqui, eu sei que você gosta Eu sei que você gosta da série, então cara, é o seguinte, pra provar que você quer que a série continue no canal Temos que bater a meta de mil joinhas, mil likes, mil gosteis nesse vídeo, cara, então faz sua parte Faz o seguinte, desce um pouco a sua tela, clica nesse joinha e mano, convida seus amigos pra deixar joinha também no vídeo Porque se bater mil, eu trago mais um vídeo amanhã, eu prometo, de coração mesmo, eu prometo sair mais um vídeo amanhã Se bater mil, hoje, então clica no joinha aí, bora que bora, quero ver muito joinha nesse vídeo Não esquece também de comentar aí embaixo, aí mano, sei lá, vamos ver o comentário bem legal pra vocês comentarem Beleza, comenta a hashtag Louise Apaixonada E mano, mais uma coisa que vocês podem fazer é se inscrever no canal Se for novo, seja bem-vindo, ativa o sininho pra não perder mais nenhum dos nossos vídeos aqui no canal Então cara, se você não quer perder mais vídeos, ativa o sininho, beleza? Agora sim, bora pro vídeo Ai que saco Peraí, isso é uma poção? Bom, tá falando nessa cartinha que é pra mim Nossa, mas tem cheiro do amor Hum, peraí, deixa eu dar uma olhada direito aqui nesse daqui Parece uma poção do amor Ah, que droga é essa? Hum, peraí, deixa eu olhar para mim Ah, peraí Mas quem fez essa entrega? Muito estranho Muito estranho mesmo Eu acho que as famílias reais são bem estranhas Porque pelo que eu sei A família das pessoas dessa escola aqui É bem rica, não é? Ah, bom Mas essa poção tem realmente um cheiro do amor Eu acho que eu vou beber ela escondido Não, não, não Peraí, deve eu beber ela? Não, cara, você não deve E vamos ver, o que a Louise vai achar disso, não é? É, tem razão Não mexa na minha caixa Essa caixa não é sua? Tá escrito aqui outro nome Tá, tá, ela veio errada É essa de outra menina da sala Então, leva pra ela, ué É o que eu vou fazer E leva a poção também Porque a poção não pode ficar aqui não, tá? Poção do amor não é permitido, tá? Poção do amor não é permitido? Então é pra ficar metido? Não é, não Não? É que não é Eu tô falando aqui no... É você que tá entendendo errado Que garota bizarra, Derf Eu acho que ela tá tramando alguma coisa É, mas como assim? Com o amigo dela, é claro Com a amiga dela, eu acho Não sei É, você não sabe diferenciar homem de mulher, né? Tá me estranhando, rapaz Ah, desculpa Bom, ah, tudo bem Então eu acho melhor A gente lavar a roupa da Louise Só não quero lavar aquelas coisas Que ela deixa debaixo das pernas Tá, mas vamos levar, vamos levar, vamos levar Ai, ai Droga Tá bom Agora eu acho que eu vou descansar E limpar essa roupa depois Não, não Vou lavar a roupa agora E vou descansar depois É, é isso Bora Peraí, não é pra você falar com nenhuma menina Hã? É isso que você tá ouvindo Peraí, você tá maluca? Ah, não Peraí, aconteceu alguma coisa? Ah, eu não tô indo falar com nenhuma menina Tô indo lavar suas roupas Não sei se você percebeu Tá bom, tô indo Peraí, não vai falar com nenhuma menina Peraí, você tá... Você tá bem, Louise? Eu tô Peraí, seu olhar tá muito apaixonado, hein Hum... Tá, tô indo Espera, você não é pra nenhum lugar Quero dizer... Fica aqui comigo Não vou ficar com você Fica assim Louise, por que você tá tão apegada? Eu não fiz nada Eu tô indo lavar suas roupas Olha lá, a ciência tá lá Vai, vem, vem, vem Tá bom Quer dizer, por que você tá chorando? Louise, o que que tá acontecendo? Me explica Peraí, não, 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 não Aquilo era realmente uma poção do amor, não era? Peraí, não vai me dizer que você bebeu aquele negócio A poção eu não sei Mas quem me deu alguma coisa pra beber foi a Momo Momo? Aham Ah, não Louise Você bebeu alguma coisa? Bebi Tá, então deixa eu só fazer um teste aqui Eu vou dar um abraço naquela garota ali Pode parar, você vai ficar com você Ai, ai, ai Se bem que você já faz isso normalmente, né Então não adiantou eu fazer esse teste Tá Mas você tá bem mais apaixonado que o normal Ah, eu vou ter que encontrar essa Momo Como assim? Ela te deu a poção do amor Isso não faz sentido Vem comigo, Louise E outra coisa Qualquer garota que aparecer por aqui não bata nelas, tá? Senão eu vou terminar com você, exato Se elas não mexerem com você Mas elas não Nenhum manobre vai mexer comigo Não é pra elas nem mexer Nem olhar Nem respirar perto de você Ah, Louise Você tá realmente muito estranha, tá? Só vai devagar aí Tá bom, Louise Tá bom Não me segura Tá bom Calma, calma Olha Caramba, ela tá Você tá muito diferente Por que você tá tão carinhosa, hein? Eu? Uhum Porque você é só meu Não sou seu Essa poção do amor faz muito mau efeito Cara, olha só Aqui o quarto da Momo, não é? Ah É eu mesmo Então você é a Momo Não sou eu Pera aí Por que você tinha encomendado uma poção do amor? Eu? Ah, bem Ah, sua mocréia Para de disfarçar Ah, você quer saber por que eu comprei a poção do amor? Exatamente E você tá fazendo o que aqui, Okan? Estudando Com ela? Ah, trabalho em grupo Tá bom, não importa Agora, por que você deu a poção pra Louise? Eu não dei pra ninguém Eu acho que ela deve ter medo por ainda Ah, droga Droga, droga, droga Droga Cara Olha Poção do amor não é permitido Vocês sabem, né? Sim Mas eu consegui Você fez algo muito errado Não Não, eu não fiz isso Mas quem fez é tão ruim quanto quem compra, tá bom? E olha só, senhorita Momo Você vai ter que me ajudar Você vai ter que me ajudar a encontrar esse antíloto Tudo bem Tá falando sério? Ah, tô Porque se não aceitasse, eu tacaria você pro diretor Caramba E agora, você tá vendo que ela tá me abraçando? É por culpa sua Ah, você não vai mexer com essa garota Mexer? Eu não tô mexendo com ela Louise, calma Eu não tô fazendo nada Olha Garota Que tal a gente logo pegar o antíloto dessa... Como é o nome? Dessa poção do amor Ah, eu não quero sair daqui agora Tem que ir muito longe e pegar os ingredientes Que tal esperar um mês até ela voltar ao normal? Um mês? Não, 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 não Um mês nem ferrando A Louise vai ficar me abraçando todos esses meses Não que eu não goste, mas... Assim, quando é falso, não tem valor nenhum Tem uma solução pra você O quê? Fica longe dela por esse tempo Tipo, não fale mais com ela Fique longe dela Esquece ela Você quer que ela mate alguém? Ah... Aí é problema seu Na verdade é seu Ela tá com muita raiva de você E tudo que ela faz feitiço explode Então é bom que você tome cuidado E outra coisa O que a gente precisa pra pegar esse antíloto? E você vai comigo Se não, eu vou levar você pro diretor E falar que você comprou uma poção do amor Ah... É lágrimas do que mesmo? Ela tá anotada no meu papel aqui É, peraí Deixa eu ver seu papel Lágrimas do espírito da água? É, isso, 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 isso Tá Mas pra quem exatamente foi essa poção? Só pra mim saber Vai, você comprou pra quem? Ah, eu ia dar pro Garcia Porque ele gosta... Ele gosta de um monte de garotas E ele tem que gostar só de mim Parece, Khan Que temos um monte de ciumenta aqui É, mas eu acho melhor você sair de parte dela Antes que o Garcia te... Cara, eu tô vendo que ser bruxo não é nada legal Louise, vem comigo Vem, 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 vem Ah, eu vou pra onde você quiser Tá, se prepara que a gente vai... A gente vai correr atrás do espírito da água, tá, o Momo? Ah, tudo bem, pode ir Tá, vem, 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 Louise, vem Vamos lá, vem, vem, vem Toma isso! Ah, você fez isso pra mim? Uhum! Ah, obrigado pelo chapéu, Louise! O quê? Isso não é um chapéu! Hã? Isso... É um suéter! Ah, ah... Ah, botei! Bom, fica aqui dentro, tá? Oi! A gente já tá pronto, vamos! A Louise acabou de me dar esse suéter... Suéter? Que parece um chapéu! Realmente, parece um chapéu! Ah, bom, Momo, então... Peraí, por que que... Por que que tem tanta casa alagada? Parece que choveu muito aqui... Ah... Esse lugar não era alagado assim antes... Tá falando sério? Uhum... A gente precisa chamar o espírito da água... Espírito de quem? De quando? Onde? Espírito da água... Ah... Mas pra quê? Porque ele que vai dar o que a gente precisa... A cura pra Louise... Exatamente... Ah, mas como que a gente chama ele? Peraí, você conhece ele? Sim, quando eu era criança... Eu conheci ele... Precisamos chamar ele de alguma forma... Que tal se você desse uma gota de sangue seu? Já que ele conhecia você quando era criança... Talvez ele possa te conhecer agora... Hum... Pode ser... É, ela tá sempre dormindo, né? Percebi... Só podia ser namorada do Garcia mesmo... Vamos nele... Vamos nele, cadê ele? Não sei, ele provavelmente tá procurando mais umas 15 garotas... Viu, senhorita Momo... Sei lá... Bom, peraí... Por enquanto, deixa ele aproveitar... Tá, tá bom... Vamos logo... Chamar esse espírito da água, tá bom? Olha, eu vou pegar um pouco do seu sangue com a minha espada, tudo bem? Ah, não me usa pra isso não! Ah, eu esqueci de falar que a minha espada fala... Tá bom, eu vou ter que usar ela, pronto... Aí, senhorita Momo, antes... Eu vou botar... O seu sangue na água... Tem chance dele aparecer? Hum... Pode ser... Ah, tá bom... Vamos lá... Por favor... Senhor... Ou senhora, né... Não sei... Espírito da água... Apareça agora! Caramba, que bicho bonito! Música... Música... Música 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 Música